Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Tem que ser aberta, né, tem que ser aberta Se for fechado, já não rola Ai, cara, tão louco Falei que A não, viu, sério, aquele tubo do A Bombe B, bombe B Bombe posta na B, granada de fumaça Gente, que menino ruim Tava onde? Ele tá achando que é a cara, ele tá achando que é esse cara aí Ué, minha boneca não quer tirar foto, mano Atirou Tá no meio Peguei no meio Mano, o tubo não é fio, véi, não gostei Tá pinando o cara, pô, te salvei, eu te salvei A missão foi um sucesso O Daniel, explica pro cara aqui, ó, ele tá falando que pra ele só existe dois sexos Mas explica pra ele que, tipo, você sabe que você é homem Não, é porque, é porque tem gay, é porque tem gay que fala que não é só dois sexos Ai, não, eu acho que isso é errado, tem um moleque só homem, 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 homem Tá vendo, ó, cês tão ouvindo, cês tão ouvindo de dois gay, cara, é só dois sexos que é bom Granada de fumaça A passiva tá muito ativa Esses são nossos inimigos? Sério? A missão foi um sucesso E aí, Dali, valeu pela doação, meu querido Eu comeria um traveco Ah, então cê comeria o Denora E ele apagou, então Não, querida, que eu sou bonito, eu sou perfeito, eu sou big, mas eu, tipo, eu sou homem, tá ligado? É, mas se ele come traveco, ele ia É, mas o traveco, ele também usa o fênix, entendeu? Ele só não vai querer dar Inclusive, então, travesti aqui na minha cidade chegou novo, viu, de Rio de Janeiro, e ela é verdade Ó, 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 ele é flex, ele é flex É, isso mesmo, é o verdade Será que o Sonec aguenta a bonecona? Eu acho que não A bonecona Eu acho que ele não tem, não vai aguentar a marreta, entendeu? A bonecona Nunca pensei que seria tão fácil A bonecona é igual feijoada, sem linguiça não presta Flash! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Tão super rasguear Feito na C4 né Feito na C4 né Feito na C4 né Feito na C4 né Feito na C4 Feito na C4 Ação foi um sucesso A C4 dessa Cuidado com a Bang! Eu tô em paz O cara tá dentro do ar, cara Não, ó Daniel, pensa comigo Tá ligado quando a mulher pede pra deixar Dar uma dedada no cu do cara Aí o cara fala que não Aí o cara vai lá e paga a porra de um travesti Pra comer ele, que porra é essa? Não existe isso, gente Uma pessoa também que coloca um sal No fogo, né? Não importa pra mim Ele é uma maricona mexida Ah, 73, sério Será que ele fez? O que? Tem dois P Tinha um fundo aço A C4 foi plantada Fogo no buraco E ainda é B1, meu Deus Acho que esse cara B tá sozinho, Daniel Se matar ele da B1, eu devo fazer Corredorzinho Falhamos Caralho, tá nessas paradas de gay Quando eu abri meu Instagram tinha uma matéria de como dar o ano sem perder a heterossexualidade É um sinal É um sinal É um sinal Essas postagens fazem uma registrada Eu já vi isso também Informadinho até, velho É, o Instagram só recomenda as coisas que você quer ver, hein? Hum, interessante Puxa, sala de... O cara fez um macro só pra subbase, velho Que isso? Não tem uma, não Não tem uma, não Vai fazer tudo a mãe, velho Só cuidando por seus olhos Passou vários olhos, cuidado, cuidado, né? Olha a fumaça Pode até sobrou Olha a fumaça Fogo no buraco foi plantada Cuidado por seus olhos Fogo no buraco Um bomb, menos 50, dois bomb Faz dois bomb, Daniel Miado, miado Ah, eu sei, né, querida Joga tudo no soneca, joga Pariu O cara smoke com o pé no ar pra matar Fogo no buraco Quando o B1 tomou ganhando o pé Não, 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 smoke Não, não, smoke Não, não, smoke Não, não, smoke Não, 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 eu vou ter smoke Cuidado com a bank Parando o hall Não, 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 smoke Alguém não, smoke Não, 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 smoke E ainda mais, não, mais, porque eu não tenho smoke Meu Deus Vou pegar o Z. Ganada de buraco! Mão de brilho! Ah é, beleza. Flash bomb! Flash grenade! Fire in the hall! Double kill! Tá no ato, tá? Não sei. Não avança. Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Granada de fumaça! Headshot! Ha! Ateu, ah! Tá na ato. Tá na ato. Double kill! A missão foi um sucesso! Taco, taco, taco. Taco dois Daniel. Quase, quase, quase Daniel. A missão falhou. Global Risk venceu. Ah cara, achei que era só um. Eu não fui a primeira direto. Tem o que ele desnorte. Tem o que ele sniper aí? Eu não tenho. Eu tenho uma... Uma tritex. Daniel! Daniel! Daniel, como você também? Só vai querer, menina. Acorda! Daniel! Oi! Vai ser isso aí, mano. É! Olha a fumaça! Segura essa granada. Segura essa granada! Gente, paga perfeita! Meu Deus! É igual eu né, Daniel? Pode falar. Tem a cara no ar comigo, gente Alguém tá na janela Ai, mãe Cuidado com seus olhos Ai, espiga na janela É o mesmo É tudo ar Ai, tudo pra comigo, Michael Calmou, calmou, querida Calmou, querida Então alguém tem curso que você quiser A gente pode carregar mais tarde Pra cama Você vai tá querendo? Não Ai, tá mais um Noventa, 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 noventa Tudo bem, tudo bem, queridas Tudo bem, queridas Nossa, olha como a passiva segura na bola, gente Ai, tá fofo, Marta Ela tá até caindo, ela, olha Olha como ela vai Vai, passiva Tem quatro caixas aí, cara Quatro caixas Acho que tem grade aí, passiva Cadê o pulinho que é esse, passiva Que agora eu não vejo Aí, agora eu não vejo Você contra? Falhamos Eu tô cego aqui, realmente Meu Deus, eu tô cego aqui, realmente Meu Deus, eu tô cego agora, mano Muito cego Mano, todo mundo me abre Ah, né, noventa e cinco Ah, né, noventa e cinco Double fill Eu só calo a janela Falei no Bob, Bob, pronto Falhamos 30 Isso aqui é o Preciso Isso aqui é o Isso aqui é o Preciso Ah, maluco Headshot Olha a fumaça Muito, muito, muito bom Ai, eu sou muito ruim, cara, eu preciso, sei lá Ah, mano, não estou em sala ainda, cara Mentira, o Daniel é do passivo Amigos que trocam o nudezinho O cara não sai da sala, cara, tamanho galinha O passivo, vai ser bem, eu acho Não, vai não Não sei O que está falando, mano? Vai, 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 vai Passou o taco, agora Desceu, desceu, desceu o taco Passou já, só vais passar Não, 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 não Não, 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 não Olha as costas aí Nunca pensei que seria tão fácil Ô, querida, você acha quatro Você acha quatro, amiga Tem uma, uma, uma Tá te comendo, tá te comendo, ó Vai, vai, cara, tá no lado Vai B, então Vai B, vai B, vai B, vai B, vai B Ih, tem mais um vivo Que merda, hein Tá, Jonathan, tá, Jonathan Tomou varado, tomou varado Jonathan Traz do ferro aí, cara Eu não sei também Eu achei que era assim A bomba foi ativada na B Não Eu não jogo de navegar não, filho Eu sou profissional, não Não sou profissional, não Mas eu... Flash Tá praça, praça, praça Meu, MF Perde Ele tá com stop na 9A, cara Olha, volta Só perdi até agora, hein, Daniel Puxou o taco aí Olha lá, eu tomo capta Não sei o jogo do RTB Aham 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 Come o cu dele, parceiro Boa Quadrado, passivo Chupa o cu dele, passivo Chupa o cu dele, passivo Menino que você tá tirando na varela Meu Deus, cara Cara Esse moleque ganha o cu do Daniel é dele Vai, Daniel Vai na frente que eu vou te empurrando Olha a bomba Vem 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 Vem